E aí família, tamo junto, tamo misturado. Hoje o vídeo é importantíssimo. A gente percebe, eu já venho percebendo há muito tempo, a articulação da mídia, a articulação dos protetores de animais, visando proibir, inclusive, a atividade com nossos cães de guardas. É algo que tem se espaçado cada vez mais na mídia, nos órgãos, encontrando apoio da grande mídia, pra quê? Para que os cães sejam só cães pet. Ou seja, um cão não pode mais ser cão de guarda. Nós não podemos mais fazer uma corrida com os cães. Ele deve ser apenas um cão pet. E é sobre isso que eu vou falar, sobre esse horizonte que eu tô vislumbrando que é o fim dos cães de guarda. Em função dessa proliferação dos protetores dos animais, nada contra eles no quesito geral de ajudarem os animais, até porque eu também ajudo, sem comentar aqui. Mas essa visão que eles têm, que o animal não pode ter nenhuma atividade, não pode servir pra guarda, não pode servir pra ajudar o homem no campo, no pastoreio. Ele deve ser apenas um cão pet. Do contrário, esse pessoal acredita que está havendo uma escravização dos cães. E é sobre isso que eu vou falar no nosso vídeo de hoje. Mas antes, se tu ainda não te inscreveu no nosso canal, te inscreve. Tem muito vídeo legal chegando. Dá um like pra fortalecer, família. E a gente poder fazer cada vez mais vídeos como esse. Compartilha. Vamos fortalecer os cães de trabalho. Os cães que têm funcionalidade. Então, pessoal, uma recente notícia me preocupou. As celebridades se uniram na Flórida para exigir do governo o fim das corridas dos cães galvos. Isso já aconteceu na Argentina, onde não se pode mais haver essas corridas. Isso já aconteceu na Austrália, onde também está tendo uma limitação. O que me preocupa não é só o fato de não poder mais haver as corridas de cães. O que me preocupa é essa corrente que os protetores dos animais estão fomentando, que é a proibição de qualquer atividade com os cães. Eles entendem que é maus tratos você treinar o cão pra guarda. É o maus tratos apenas o cão, mesmo que não for treinado, fazer a guarda de um pátio e possivelmente treinar um agressor. É maus tratos o cão fazer agility. É maus tratos o cão praticar qualquer esporte. Para eles, o cão deve ser apenas um cão pet, ou seja, apenas de companhia. Mas agora eu quero fazer uma reflexão. Será que isso é o melhor para o cão? O cão nasceu, tem seus instintos apenas para fazer companhia ao homem? Não. O cão é um animal. Ele tem instinto de caça, ele tem instinto de proteção, ele tem o instinto do trabalho. Quando um cão está praticando uma corrida, como é o caso dos galgos, esses cães estão fazendo o que eles mais gostam, que é correr. Rovian! Mas existe muito maus tratos na corrida, meus amigos. Então, vamos fiscalizar essas corridas de uma maneira mais efetiva. Não proibi-las. Está havendo uma inversão em prol dessas pessoas que preferem simplesmente exterminar com essas atividades do que fiscalizá-las. Um cão de guarda. O cão de guarda se compraz na atividade da luta, se compraz na vigia. Ele tem instinto, ele tem o sangue quente. Isso para ele não é sacrifício. Eu diria que para ele é uma satisfação. Nós estamos fazendo com que esses cães libertem os seus instintos e façam efetivamente o que eles gostam. Rovi é o treinamento de cão de guarda. O treinamento do cão de guarda não envolve nenhum maus tratos a ele. O cão já tem a agressão, o cão já tem os drives. O que o treinamento faz? Direciona esses drives. E nós pegamos cães que gostam dessa atividade. Não vou pegar um labrador, por exemplo, um retriever criado para buscar pato, portanto, tem a boca super leve, porque ele quando vai buscar o pato não pode mordê-la, porque se ele morde a caça, a bactéria da boca do cão em contato com as bactérias da pele do pato, começa uma deterioração e um processo negativo. Então tinha que ser um cão com uma boca muito leve. Não vou pegar esse cão que não tem instinto e trazê-lo para fazer uma guarda. Daí sim eu acredito que é ir contra a natureza, principalmente se o indivíduo não tem o temperamento. Eu te convido a compartilhar esse vídeo. A gente se fortalecer, porque tempos sombrios estão chegando nas atividades de cães. Hoje proibiram corridas dos galgos na Flórida. Amanhã vão proibir o hipo, vão proibir o mojoringue, que é uma simulação muitas vezes das habilidades do cães de faro, de obediência, de proteção. Daqui a pouco vão chegar a nós, amantes de cães de guarda. Eu venho aqui preocupado com essa notícia e compartilhando contigo esses acontecimentos. Muitas vezes eu posto um vídeo de cão de guarda e as pessoas nos grupos do Facebook me dizem por que tu não enfrenta o bandido? Por que o pobre do animal tem que ir atacar o bandido? Me crucificam, colocam a boca. Eu simplesmente escuto e fico pensando a que ponto nós vamos chegar. Lembrando sempre que a relação do homem com o cão foi sempre de troca mútua. Os cães, o cavalo, sempre estiveram do nosso lado nos auxiliando. Ou você acha que há 20 mil anos atrás, no começo da nossa relação com os cães, nós pegamos os cães pra pete. Não. Nos ajudaram na caça. Nos ajudaram a proteger nosso território dos predadores naturais. Sim, a nossa relação foi sempre simbiótica. De um ajudando o outro. Graças a essa relação que o cão esteve e veio a participar da sociedade humana. Ele nos ajudando e nós ajudando o cão. Numa troca mútua e necessária. Oso dizer que nós, como civilização, como humanidade, como homens, só chegamos aonde estamos graças aos cães, graças aos cavalos, graças a essa diversidade de animais, de trabalho, que nos ajudaram e que ainda nos ajudam. Esse canal ainda é um dos últimos redutos, um dos últimos alicerces que a gente pode defender o que a gente acredita que é o direito de defesa do cidadão e o direito do cidadão possuir um cão de guarda e tê-lo como meia de defesa, sim. Não somos contra maus tratos. Jamais. Mas somos a favor do direito de possuir um cão e esse nos ajudar na defesa do nosso território. É esse praticar a sua função primordial, os seus instintos, que é a defesa do território, a defesa da sua matilha. Isso nós vamos defender até o fim. Sei que você é muito bombardeado no vídeo, vai vir, esse vídeo pode ser compartilhado, pode vir um monte de protetores de animais me crucificar, mas eu não posso ser leviano e encontro o que eu acredito. Lembrando sempre, eu também sou um protetor. Eu também protejo os animais. Eu não suporto ver nenhum tipo de maus tratos, mas eu detesto demagogia. Eu sei que cachorro não é pessoa, apesar de nos amar e a gente amar muitos cães. Eu sei que não é esse caminho, o caminho da democracia, o caminho do direito de liberdade, de nós podermos ter os nossos cães e utilizarmos eles para a nossa defesa. O caminho correto seria, existem maus tratos? Então vamos combatê-lo e com velocidade, mas através de uma fiscalização efetiva. Agora não me venham querer cortar esse direito. Infelizmente, os protetores, alguns, não vou dizer todos, têm encontrado na mídia o suporte à terra fértil para que isso aconteça. Daqui a pouco vai surgir uma lei que vai nos impedir de treinar cães de guarda. Daqui a pouco nós só vamos ver cães de estrutura. Daqui a pouco, e isso não está muito longe, fereceremos. Só vai nos gastar cães péticos. Então eu te pergunto, vamos nos unir ou vamos nos arriar e aceitar isso que está se desenvolvendo no cenário nacional? Podemos ser minoria, mas uma minoria unida faz muito alvoroço. E agora com essa nova conjuntura que nós estamos tendo no nosso país, nós encontramos um berço amigo nessa pátria para lutar pelo direito de defesa. E essa é a hora para que você, que assim como eu, defende o direito de liberdade, defende o direito do cidadão se defender com uma arma, com um animal, se coloque na mídia. Diga o que você pensa. Porque se a gente ficar calado nesse momento, seremos sufragados e derrotados. Como eu digo sempre, vamos para cima deles. Eu vou ficando aqui com muito cachorro, cachorro, cachorro.